Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo do canal Corretor Taon, seja bem-vindo e hoje eu vou lhe mostrar um espetáculo de residência aqui no centro de Matinhos, pessoal! Essa casa é fantástica, é apaixonante! Logo aqui na entrada, pessoal, nós temos um lindo jardim, olha que magnífico! O lugar é muito aconchegante, dá vontade de você ficar aqui a tarde inteira, meu querido! Olha que fantástico essa entrada dessa residência! Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, nesse tour, esse belíssimo imóvel para você ter a sua casa de praia aqui no litoral, isso mesmo! Então nós temos a parte da entrada, né pessoal? Olha que fantástico! Uma casa ampla, um ótimo espaço, uma ventilação incrível, pessoal! Você vendo aqui as árvores abananas, uma ventilação incrível que vem na face leste do mar, ó! Aquele prédio está lá na frente do mar, um lugar fantástico! Entrando aqui já no primeiro cômodo, temos a garagem, uma garagem toda fechada, e olha a imponência desse imóvel, esse pé direito que nós temos aqui, meu querido! Olha que fantástico! Essa casa é magnífica, a decoração dela muito bem elaborada, o proprietário teve um requinte muito interessante nessa casa! Seguindo aqui, nós temos a nossa sala de estar, uma sala ampla, muito, muito grande mesmo, uma ventilação incrível, uma luz natural, meu querido, que você não precisa nem se incomodar! Olha que fantástico! Se você preferir, nós temos uma decoração com sanca de gesso, também já toda pronta a parte da iluminação, uma área muito ampla! Esse imóvel, meu querido, essa casa, ela tem 400 metros quadrados de vassoura! E o que que é vassoura, Anderson? É a área útil do imóvel, então nós temos 400 metros quadrados de construção! Pessoal, é incrível mesmo! Olha só esse mezanino, essa sala de TV! Logo, logo nós vamos chegar lá e eu vou mostrar para vocês! Vamos seguindo aqui para a nossa cozinha, meu querido, para você ver essa decoração, olha só! Chegando aqui, nós temos as câmeras já, a casa é toda monitorada, isso mesmo! Você tem uma segurança incrível! É toda monitorada, você pode ver todos os cômodos da casa, certo? Olha que bacana! Nós temos aqui a nossa cozinha, uma cozinha completa, não é uma cozinha americana, uma cozinha sob medida, já prontinha para você, meu querido, você não precisa gastar com nada, olha só! Toda pronta! E também uma questão, pessoal, muito interessante é o espaço, olha só! Que legal, que magnífico, pessoal! Esse espaço aqui! Fantástico! É ou não é? Pessoal, nós temos aqui, seguindo para a nossa parte, olha pessoal, não tem nem o que falar! Eu vou mostrar para vocês e eu quero que você deixe aqui no comentário a sua reação desta área de lazer! Olha só que fantástico! É apaixonante, não é, meu querido? Quando eu vim aqui, eu falei, olha, o único defeito dessa casa é que ela não é minha! Isso mesmo, pessoal! Não é minha, mas pode ser sua! Com certeza você vai querer comprar essa magnífica residência! Eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, a parte da piscina, que é fantástica! É uma área incrível! É um lugar que você pode curtir com a sua família, você estando com seus amigos, pode vir fazer um churrasco! Olha só, meu querido, você nessa piscina! Olha o tamanho dessa piscina aqui, incrível! Olha que fantástico! É ou não é, bonito? Nós temos aqui a área para criança, onde fica no rasinho, e ali nós temos a área para adultos, onde ela vai aumentando a profundidade, isso mesmo! Nós temos dois pergolados, então temos um pergolado aqui, então se você quiser cobrir, é uma ideia também para você, certo? Temos um outro pergolado aqui! O que chama muita atenção é esse jardim, você está em contato com a natureza toda hora nessa casa, desde quando você entra até quando você vem para a parte de lazer, isso mesmo! É fantástico! Vamos lá para a nossa área gourmet? Para você ter uma ideia, o corretor já está até ofegante aqui, meu querido! Porque aí a casa realmente é muito grande, ainda nós não fomos na área íntima desse imóvel! Você vai se surpreender com as áreas íntimas desse imóvel, esses quartos! Chegando aqui, pessoal, olha que lindo essa área gourmet! Nós temos a nossa parceira dos nossos vídeos, a nossa churrasqueira, né? Temos aqui uma área toda completa, pessoal, já mobiliada, com sofás, televisões... Então assim, meu querido, você está vindo para a praia, ligue para os seus amigos e fale... Pessoal, desce para cá que hoje o churrasco é por minha conta, ou por conta do seu amigo, né, meu querido? Você já está dando a casa para ele vir fazer esse churrasco, olha só! Também a decoração é muito bacana, tudo bem projetado, já está toda com a parte de iluminação, com gesso... Então assim, você não precisa fazer nada, meu querido, é só você vir e aproveitar! O lugar é incrível mesmo, olha só, pessoal! Tudo de mármore, ó! Tudo muito bem elaborado! Nós temos a nossa piscina, olha só! E aqui nós temos uma área também, uma área descoberta! Se você quiser aproveitar para fazer alguma coisa, é só fechar! Vamos seguindo aqui para o nosso último cômodo aqui de fora da nossa área! Então nós temos mais um banheiro aqui, meu querido! Então para você que vem da praia, já quer vir direto para a sua área gourmet, não quer se incomodar... Você vem aqui por trás e já toma aquele banho e já cai direto nessa piscina magnífica! Nós temos um banheiro, pessoal, né, para você aproveitar! Também temos aqui mais um quarto que hoje ele está uma dispensa! Eu não vou mostrar aqui dentro porque os proprietários ainda deixaram as suas coisas aqui dentro, tá? Então não vamos mexer ali! Vamos seguindo, pessoal! Continuando nessa casa! Essa casa é muito imponente, meu querido! Olha que fantástico! Eu estou apaixonado! Com certeza é uma das residências mais belas que eu vi aqui hoje na cidade de Matinhos! E com certeza, tenho certeza que você vai comprar esse imóvel! Vamos seguindo aqui então para a nossa área íntima do imóvel! Vamos lá! Olha o pé direito também, pessoal! Você olha a estrutura dessa casa! É muito alta e muito bonita! Olha só que fantástico! Meu coração também chama muita atenção com esses quadros, ó! Uma área bem colorida para você que vem à praia! Isso te dá um aconchego! Você entra, você com certeza literalmente se sente naquela sensação de estar em casa mesmo! Seguindo aqui para a nossa área íntima! Nós temos aqui um banheiro! Que, meu querido, olha o tamanho desse banheiro! Pessoal, dá até para fazer um quarto aqui! Que é um banheiro muito grande! Também olha só a decoração! Já está todo pronto! Porteira fechada, meu querido! Para você aproveitar! Seguindo para o outro quarto! Então, seguindo aqui para o outro quarto! Nós temos aqui um quarto home office! Que dá para você fazer também um escritório! Hoje está estabelecido um quarto! Mas dá para você que precisa, nesses tempos difíceis, trabalhar em casa! Dá para você fazer, sim, um escritório home office! Tudo prontinho, decorado com ar condicionado! Nós temos também o outro quarto! Certo? Então, você pode aproveitar com toda a sua família! Você que tem uma família grande! Que tem bastante filhos! Com certeza essa opção vai te surpreender! E por último! Não menos importante! E super importante! A nossa suíte master! Pessoal, olha a decoração! Que lindo! Que fantástico! Que apaixonante, não é meu querido? Nós temos também aqui o nosso banheiro da suíte! Um banheiro também bem imponente! Bem estruturado! Olha que fantástico! E seguindo aqui ao lado, também temos o nosso closet! Então, para você que precisa de espaço, também temos o closet aqui! Fica tudo bem arejado! Bacana, não é meu querido? Essa casa, pessoal! Ela está disponível com a imobiliária Heraldo Imóveis! A imobiliária que mais cresce aqui no litoral! E com certeza, eu vou estar esperando você para vir comigo visitar essa belíssima residência! E pessoal, para você que está procurando um imóvel com espaço! Um imóvel totalmente decorado! Pronto para vir usar! Essa opção com certeza é impressionante! Vamos para a nossa segunda área íntima aqui desse imóvel! Aqui no segundo piso! Olha só o acabamento dessa escada pessoal! Também muito bem feita! Chegando aqui no segundo piso, nós temos a nossa área de TV! Então, uma sala ampla! Onde você tem todo o espaço! Também muito bem ventilada! Olha que estrutura bonita essa luminária pessoal! Uma casa bem imponente! Uma casa muito boa! Te chama muita atenção! Temos também essa sacada maravilhosa! Onde já está pronta também um pergolado! Aqui, meu querido, para você que não conhece! Nós estamos bem no centro da cidade! Então, aqui nós temos nessa região toda a área de comércio! Bancos, mercados, farmácias! Naquela região nós temos o mar! Então, aqueles prédios estão de frente para o mar! Você consegue ver lá naquela distância! E para cá, a alguns quilômetros, já começa o Balneário de Caiobá! Também um dos balneários bem conhecidos! E essa região é uma das regiões nobres aqui do centro da cidade, meu querido! Então, para você que precisa estar bem localizado! Quer estar perto de estruturas de escolas para os seus filhos! Quer estar perto de bancos! Né? Esse lugar é excelente! Então, seguindo aqui, vamos para a nossa... Mais um cômodo para eu apresentar para vocês! Realmente, o imóvel é bem grande, meu querido! O corretor, inclusive, está até cansado! Temos um banheiro! Banheiro aqui! Opa! O quarto está fechando! Fecha não! Temos um banheiro! Seguindo aqui para o outro cômodo! Nós temos dois quartos! Isso mesmo! Então, nós temos três quartos no primeiro piso! E mais dois quartos aqui no segundo! Olha só, pessoal! Que bacana! Temos aqui o segundo quarto! E daqui da vista, nós temos lá a área de lazer! Pessoal, essa área aqui é incrível! Para você que procura! Você que vem com a sua família aqui para a praia! Quer ter uma visão incrível! Quer ter um espaço! Você que precisa descansar! Com certeza, essa casa vai te surpreender! Olha só que fantástico! Para a decoração também! Olha só! Muito boa, né? Olha só, pessoal! Essa porta que linda! Essa é aquela verdadeira porta que vem em si na vida! Isso mesmo! Olha que linda essa porta, meu querido! Gostou desse imóvel? Achou interessante? Eu tenho certeza que é o que você busca! É ou não é? Então, eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, as minhas redes sociais e eu estou esperando você para vir aqui no litoral olhar essa casa e eu tenho certeza que você vai se apaixonar! Isso mesmo! Eu sou o Anderson Ferreira Fique com Deus e o Corretor Taon!